Música 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 Um outro vídeo pra vocês com a minha tia Oi E hoje vai ser um desafio que vocês estavam pedindo bastante O primeiro desafio do canal É o primeiro desafio que vocês estavam me pedindo Desafio que eu não estava me levando Qual é? É o desafio, uma música, uma palavra Não, é uma palavra, uma música E assim gente, funciona A gente não sabe as palavras Não Porque foi a posição que escreveu É, foi eu gente Quem preparou as palavras, surpresa Ai meu Deus, eu tô com medo Gente, são 10 palavras As palavras estão aqui dentro São 10 palavras, 5 pra cada uma E vai ser 15 segundos pra cada uma E você tem que pegar uma palavra E você tem que falar Vai ter 15 segundos pra você pensar Na música que tem aquela palavra E quem não conseguir marcar os pontos Tipo assim, eu ganho e ela perde Ela vai ter que falar um trava limpa Ok? Vamos lá né gente Tem jeito né Vamos começar Para o ímpar Ímpar Então se já É 7 É ímpar né Impa gente, cadê a aula de matemática Então você ganhou e tira Então vamos lá gente Vai, quando você abrir o papel Calma que eu nem abri ainda Ih gente, eu peguei esse dor E foi caindo Água de coco Vodka Água de coco Pra mim todo faz Consegui, consegui Você conseguiu 9 segundos Pronto Consegui Eu não sei É vodka Água de coco E gente, se você mexer Ela conseguir Ela vai colocar Um placazinho aqui Tá É Sabe Então você tem que colocar Então já 1 a 0 Para mim Yeah Ai peraí, peraí, peraí Deixa eu senhorar aqui Vai, pega a palavra Não, peguei Vai Então acho que foi duas Foi duas Isso Agora abre E vai E vai Qual a palavra? Certinho Eu sei Te ensinei certinho Te ensinei certinho Nossa Isso aí Empatada né Colocar palavras muito fáceis Produção Olha gente E se empatar A produção vai dar Uma palavra bônus Para a gente conseguir A palavra bônus É Porque se a gente empatar Ela não vai dar É É Verdade Eu não tava língua Então vai ter a palavra bônus Agora é minha vez Muita calma nessa hora Vamos lá Poderosas Gente, produção Eu sei Sou das poderosas Que descem Rebolam Afrontam as fogosas Gente, eu não sei se é assim a música Mas eu acho que é poderosa Bônus Pusas Invidosas E ficam de cara Era assim É Consegui Por um segundo Um segundo Você não consegue Não, menina Mas é 15 segundos Para a pessoa pensar Numa palavra Ah É Eu tinha que ser Segundo Eu consegui O alunos Então já estamos em dois A um Agora eu tenho que acertar Deixa eu acertar Vai Pera, vai Qual é a palavra? Anjo Eu sei Pera, anjo? Ih Não faço a minha ideia Três Anjo Quatro Cinco Três Anjo 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 Não sei Não Não sei Falar pra anjo Não consegui Não sei Um segundo Parou Não sei Anjo Meu anjo Eu juro Eu acho que é do Fábio Gil Gente, eu não sei Kelly Key, né, gente? Old Times Jesus Túnel do Tempo É, gente Na verdade, pessoal Eu pensei na música Do Wesley Salfadão 100% anjo 1% vagabundo É 100% É 99% anjo 99% anjo Eu tô até errando a música, pessoal Gente, eu não sabia Eu sou super fã Olha, gente Palavra super fã E a Isadora ama essa música E aí eu vi E desincavi Uma música da Kelly Key 1928 Gente, eu não sei Tá, minha vez agora, né, Tom? Tá venceu Então estamos em 3x1 agora, né? 3x1 Além das montanhas Para brincar A mamãe patinha Fez Quá, quá, quá Já deu, tá bom 5, 4, 3 patinhas Então, tá Então tá quanto? Gente, eu adoro Tem que... Tá 1x4? Tá 1x4 já Tipo, vai ser 7x1 daqui a pouco Aqui, ó Brasil e Alemanha É, vamos zerar Espera aqui Mas eu não vou conseguir ganhar Por favor Vai, garota Oh, meu Deus Vai Camarote Muito fácil Ah, essa aí Eu bebendo gela Tomando... Camarote Tem camarote Isso Você começou É, eu bebendo gela Tomando cirórdia Curtindo, lavar Solando o virote E você de uma beira Assim... Não tem camarote Essa música Tem camarote, eu acho Não tem Como é que é, gente? Tem camarote Tem camarote Mas eu não sei Sim, gente É essa mesmo Eu aqui no camarote Mas até agora Eu não cantou a parte Então... Não, mas eu sei Que tem na música Sim, mas cadê a parte? Tem que cantar, né, gente? Não, mas tem a música Sim, a música até pode ter Mas a pessoa tem que cantar Aquele trecho Que tem a música Não é? Eu vou dar uma colher de chá Pra você pensar um pouco Ó, já... Já... Tô sendo até boazinha, né, gente? Não, você tem que se lembrar Porque se disse Você também tem Então também se lembra É... Não sei, gente Mas tem camarote na música Tem, eu acho Vamos, vou faltar Eu tenho um teste Então, o nome é camarote Tem youtuber aqui? Tem youtuber aqui Vamos ver, gente Então, tem que dar uma palavra bônus Como é que será que é o nome? Tem que dar uma palavra bônus Porque a gente não sabe A gente tem É Wesley Safadão Aqui, gente Mas eu acho que não vai dar certo Porque se eu e você não sabe Aí não valeu pra mim Camarote O nome da música é camarote Então não tem camarote na música O nome da música que é camarote Não vale o nome da música Vale a palavra que tem na música Se tem na música Não tem camarote na música Eu acho que é o nome da música Que é camarote Não tem camarote na música 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 Eu acho que é o nome da música Também Quer saber Palmas pra você Que merece o título de pior mulher do mundo Não tem camarote não Não tem camarote não Não tem camarote Não tem camarote Não tem camarote na música Não tem camarote na música Não tem camarote na música É, ela acertou Ela sabia qual era a música Foi, mas não cantou Porém Não cantou o trecho Então a meio ponto equivale Então assim Eu tô com quatro Ela vai ficar com um e meio Quatro ou um e meio Tá Um e meio Pra Isadora Um e meio Next É minha coisa Tá bom Eu consegui Ah, espero que você Que possa dar minha voz Vai ter revanche Gente, vai ter revanche Peraí Vai te bloquear no celular Vai ter revanche Vai ter revanche Que eu vou conseguir ganhar nela Peraí Se deixa pro colô Tá, não abrindo não Olha Tô sendo bem honesta Onda Olha a onda 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 Olha a onda É só música onde, gente Olha a onda Olha a onda Vou te contar Essa é a nana do avião Eu já perdi Eu já perdi Pra onda Sou pirata Eu já perdi Porque eu sou pirata Ah, não Não perdi De quem era essa música? Alguém sabe? Chacabum Pega aí Pega aí A produção colocou a palavra Onda Vai Domingo Domingo de manhã É, essa foi Te perturbando Mas eu fiz Fiz ouvir Sua voz de sono Então produção Então produção Tá o que? Seis a dois e meio Isso Tá seis a dois e meio Eu não vou conseguir ganhar Calma Minha vez Tem mais uma palavra Não, tem mais duas Tem mais duas? Tem Uma pra vida Dá pra lançar Vamos lá Pão Quem quer Pão 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 Quem quer Pão 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 Xuxa, né gente? Um clássico da música popular brasileira Tiro Quê? Tiro? 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 Tiro T-I-R-O Tiro Colocaram isso pra trollar a garota Tiro Eu vou fazer meu set Não tem tiro nessa música? Não tem Não, não tem tiro O tiro é uma música Um clássico Que você adora dançar Tiro Do a sua cantora predileta Chamada Não posso falar, né? Isso eu tô dando ponto Tiro Vamos lá, gente Eu vou pensar Tiro É Um tiro Eu não tenho cantora predileta Posso dar uma dica? É de uma cantora De um clipe Que tá com o maior preto Inclusive a Eliana Já fez um cover dela No frigidão Pegue, te dou um tiro Pegue o certo em você Deixa que eu faça acontecer Pegue, deixa a senhora Me acompanhar Pra chegar E Pra te dominar Vira a tua cabeça É É Não Eu dou um ponto pra você Pra ser um ponto da Misericórdia Mas do mesmo jeito Você já Você Você tava com 100 Eu tô com 3,5 Você ganhou Nem sei, gente Mas as contas Eu sei que eu sou A grande ganhadora Agora ela tem que cumprir Agora ela tem que cumprir o desafio Que ela propôs pra mim Ela me desafiou Então Ela agora vai ter que ler É quantas vezes? 3 vezes rapidamente 3 vezes rapidamente O seguinte trava-línguas Sabiar O sabiar não sabia Que o sábio sabia Que o sabiar não sabia Que o sábio sabia Que o sabiar não sabia Sobiar O sabiar não sabia Que o sábio sabia Que o sabiar não sabia Sobiar O sabiar não sabia Que o sábio sabia Que o sabiar não sabia Sobiar E cumpri o desafio Então palmas para ela E palmas para a Isadora Sou a grande vencedora do desafio Uma palavra, uma música Eu sou a tia perfeita Então é isso A gente encerra o vídeo de hoje O primeiro desafio do canal da Isadora Não se esqueça de se inscrever no canal Que vai ter muito vídeo legal Vindo por aí Muito desafio, muita tag Vai vir um vídeo super legal Que é o diário do aniversário O aniversário da Isadora está chegando O aniversário também vai ter vídeo com a Isadora Exatamente, vai ter muitos desafios Com as amigas da Isadora Vai ter vlog Enfim, muita coisa legal vindo por aí Clique em gostei Se inscreva no meu canal E até o próximo vídeo Tchau Hoje eu vim aqui gravar outro vídeo Com a minha tia Oi Cosa Cosa Cosa